Cinco mil dólares, seiscentos e cinquenta. Chanel, gente. Esse nomezinho tão carinho. Bem, gente, esse vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um pouquinho especial, porque eu quero mostrar pra vocês um lado, um lado meu que às vezes você, que me acompanha, não conhece. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos há mais de 27 anos. Minha vida é bem simples, a minha vida é com meu marido e meu filho, e eu não perdi as minhas raízes, eu não perdi a minha história, de onde eu venho, eu passei muitas dificuldades no Brasil, mas, apesar de tudo, a vida nos dá oportunidade. Então, aqui a minha vida continua a mesma. Eu trabalho muito, graças a Deus, estamos num país de oportunidade e não nos falta. Então, a gente corre atrás mesmo. Eu fiz esse canal pra mostrar um pouquinho da nossa vida aqui nos Estados Unidos, pras pessoas que têm curiosidade de ver esse outro lado, que acham que é um lado só de glamour, de fantasia, de paraíso. E eu quis mostrar pra vocês que, apesar de tudo, a gente pode continuar e a gente não precisa perder as raízes da gente. O canal tem receitinhas, tem vários vlogs, e eu gosto muito de interagir com vocês, que acabou se tornando uma família, uma família grande. E eu tenho aqui no canal vários, mas vários projetos voltados pra vocês, voltados pra ajudar. Todos os meses eu sorteio 100 dólares pra dois inscritos do canal. Tem o sorteio dos frangos do domingo, que eu dou o dinheiro pra vocês compram o seu frango no domingo. Tem a compra dos sonhos, tem as caixas de doações que eu mando pro Brasil. Gente, são vários projetos. E todos esses projetos que eu faço é sem a ajuda de ninguém, sem patrocínio de ninguém. É tudo fruto do meu trabalho, do meu marido, do meu filho, e a vontade de querer ajudar pelas dificuldades que eu já passei, e sei que ainda muitas pessoas passam ali no Brasil. E numa dessas oportunidades da vida, eu fiz que quando a gente conseguia chegar a um milhão de inscritos no canal, eu vou estar sorteando duas motos zero quilômetro. Aí você vai falar assim, poxa vida, a Gisele tem dinheiro, tá sorteando duas motos zero quilômetro. Pois hoje eu vou contar pra vocês a história do dinheiro dessa moto. Como que vai ser o dinheiro dessa moto. Eu acho assim, Deus é tão maravilhoso, Ele nos proporciona, assim, recursos que a gente fica até sem saber como, né? Mas que Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. E Ele sabe o coração da gente, Ele sabe o propósito e Ele provê. Então, é um ditado que eu sempre falo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu fui levar uma cliente minha em Boston. Ela tinha que comprar umas compras dela, né? Compras de rico, vocês sabem, né, gente? E ela foi numa loja da Chanel, sabe? Chanel! Essas que só as pessoas famosas podem usar, que tem esse prazer. Pois é, gente. E eu, toda contente, fui nessa loja. Porque, pelo menos, eu ia entrar numa loja da Chanel, né? Porque, você sabe, você entra, você pode até entrar. Aqui você pode entrar. Mas, comprar, não tem como a gente comprar. Só um louco mesmo e quem tem dinheiro. E eu entrei com ela na maior alegria. E fiquei na recepção. Sentadinha lá, enquanto isso, vieram, ofereceram água. E eu, ali, da mais contente, gente. Tanto que, até fiz alguns vídeos lá dentro da loja pra mostrar pra vocês. E mostrei pras pessoas que me seguem lá no Instagram. Que, no decorrer desse vídeo, no final do vídeo, vocês vão ver a minha visita na Chanel. E eu lá, sentadinha, esperando ela provar as roupas, escolher o que ela queria e tudo mais. E eu ainda brinquei no vídeo. Gente, dessa loja, eu só vou levar a água e o guardanapo com o slogan da Chanel. Porque é de grátis. É de grátis. E vou muito feliz. Porque, mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não compraria nada. E não é que a vida, gente, nos surpreende? Chegando as bolsas dela lá na recepção, eu sentadinha, esperando. E foi chegando bolsas e colocando lá em frente. De repente, ela chega e senta perto de mim e fala assim, você não abriu a sua bolsa? Eu falei assim, minha? Não. Aqui são as bolsas das senhoras. Eram as bolsas de compra dela. Aí, a funcionária veio e me entregou. Falou, não, esse aqui é seu. Gente, eu não acreditava. eu não acreditava. Então, ela veio e colocou na minha frente essa bolsa. Assim. E eu pensando que era da minha criança. E daí, veio pensar, né? Gente, uma bolsa dessa, um valor absurdo, onde que eu iria usar. Quando? Não sou eu. Definitivamente, não sou eu. Então, daí, pensando em todas as dificuldades que todos passam e tantos projetos que eu sonho fazer para os inscritos aqui do canal, veio em minha mente. por que não pegar o dinheiro dessa bolsa e fazer algo? Algo para quem precisa. E o dinheiro dessa bolsa é que vai me dar a oportunidade de dar duas motos zero quilômetro. Zero quilômetro para dois inscritos do canal. Será uma moto cada. Só com o valor, gente, dessa bolsa. então, eu jamais me imagino usando uma peça tão cara e sendo que vai transformar a vida de alguém. Então, quando eu lançar esse vídeo para vocês, vocês vão entender de onde que veio o dinheiro para eu dar duas motos zero quilômetro para vocês quando a gente completar um milhão de inscritos. não que eu não mereça, né, gente? Eu acho que qualquer mulher mereceria, mas eu não me vejo. Eu, Gisele, há 13 minutos não me vejo. Mas eu queria mostrar para vocês, porque muitas pessoas pensam, né, que às vezes a gente tem um canal e a gente ganha milhões e não é assim. Você precisa de visualizações para você chegar ao seu objetivo. Então, eu queria muito contar essa história para vocês e mostrar para vocês que às vezes um sonho de muitas aí, uma coisa absurda de um preço, pode transformar e virar sonhos de outras pessoas. E é aqui no meu caso. Eu espero muito que vocês tenham assistido esse vídeo. Assista agora até o final para você ver no dia que eu ganhei a bolsa, a minha reação, que como eu falei para vocês de verdade, que lá eu estava brincando que eu iria sair como eu saí, com a minha garrafinha de água e com os meus guardanapos que eu vou guardar para sempre. Porque a bolsa vai voltar para a embalagem e vai ser agora transformada em dinheiro para transformar em sonhos. Duas motos zero quilômetro. Então, se você não me conhece, vem para cá, vem conhecer um pouquinho da minha vida, do meu trabalho. Quem sabe você vai gostar. Aproveita e se inscreva e dê visualizações nos vídeos que é através dos meus vídeos que eu estou revertendo tudo desse canal para ajudar os meus inscritos. Gente, só o cinto, tá? Só o cinto. 800 dólares. Só esse cintinho. Só o nome, gente. Só o precinho de uma. Vamos ver. Só o cinto. Esse nome ali, Chanel, 5 mil dólares, 650. Bem, gente, eu, como não tenho dinheiro, a única coisa que eu vou levar aqui da Chanel é a água e o guardanapo que tem o logo é Chanel. E muito feliz porque você com o meu dinheirinho no bolso. Eu aqui não vou gastar nem o tostão, mesmo se tivesse. A água é de graça e o guardanapo também. Chanel. você pagaria? Gente, eu tinha que falar para vocês que ela acabou de me dar uma bolsa da Chanel. Eu não estou acreditando. acabei de ganhar uma bolsa da Chanel dela, gente. Olha, depois eu mostro para vocês, mas eu não estou acreditando. eu ganhei uma bolsa da Chanel. Oh, my God. Gente, eu estou muito boba e eu tinha até gravado um videozinho antes, assim, que daqui da loja eu só ia levar um guardanapo e a garrafinha de água, né, que eu não tinha dinheiro para comprar nada e eu ganhei essa bolsa. Eu estou, eu estou, assim, chocada até agora. e eu não estava acreditando. Gente, a bolsa pequena é a minha. Agora, olha o pacote dela. Então, vocês imaginam quanta coisa ela comprou, né? Muita coisa, gente. Mas eu estou muito feliz, muito feliz. Muito mesmo. Muito. 13 minutos. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.